Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, hoje eu vou entrar com um vídeo super interessante, duas feras do jiu-jitsu batendo um papo, um entrevistando o outro, você vai ver que papo fluido, né cara? Os caras, dois casca-grossas, falando da importância da capoeira no jiu-jitsu, inclusive que o mestre Hélio Grace também fazia jiu-jitsu. Fique até o final desse vídeo. Jiu-jitsu, sinta-se mormai. Sabe que o Hélio Grace era capoeirista? Ah, era? É, era. Caraca. Hélio Grace era capoeirista, irmão. Então, rapaziada, esse vídeo aí, do Leandro Lô sendo entrevistado pelo André Galvão, né? São dois fenômenos do jiu-jitsu, dois ídolos de todo mundo do jiu-jitsu, né? E você vê que papo bacana, né? Uma entrevista, os dois inteiradaços batendo um papo sobre capoeira, que é uma arte que veio da África, mas é uma arte que foi desenvolvida muito aqui no Brasil, como o jiu-jitsu também, né? E os dois batendo um papo muito respeitoso. Eu achei muito interessante receber esse vídeo de um capoeirista, né? Os capoeiristas mimando esses vídeos, dizendo como é importante a capoeira também, enaltecendo a arte que eles fizeram durante muito tempo. E eu também, por acaso, também fiz capoeira no começo da minha vida, né? Eu fiz antes no jiu-jitsu, né? Eu tinha feito quando eu era pequenininho, aí parei, fiz capoeira no colégio, depois, mais tarde, eu entrei no jiu-jitsu. Então, eu fiz dois anos. E no jiu-jitsu, na minha época, era interessante que ninguém mostrava. Ninguém treinava muito clincha. A gente treinava double leg, que era baiana, né? Algumas quedas a gente treinava. Mas ninguém, cada um tinha um estilo próprio na hora de clinchar, né? E eu, o meu estilo de clinch, sempre foi voltado pra baiana. Eu sempre gostei mais de baiana do que a da cinturada, que era uma outra queda que vários gregos faziam, né? Cinturada. Se você for ver a luta do Royce, a luta do Rickson, eles sempre deram cinturada. O próprio Hellson, que eu vi algumas lutas dele na rua também, sempre foram cinturando. E o Roryon também, lá nos Estados Unidos, foi cinturando também. E eu era mais na double leg, na baiana, né? Que é a queda aí do Leandro Lowe, né? Que ele deu essa queda durante a carreira dele toda. Inclusive, numa entrevista, ele falou que não fazia judô, porque ele se virava muito bem com a baiana. E realmente se virava bem mesmo, porque ele dava essa baiana com muita precisão. Mesmo o cara estando num nível baixo, né? Lá embaixo, com a cabeça baixa, a bunda lá pra trás, ele conseguia puxar e entrar por baixo na maior pressão. Então, o Leandro Lowe realmente fazia uma baiana, que era um golpe, né? Que deve ter vindo da capoeira, né? Eles mesmo falando que era da capoeira. A capoeira tem, só que é com a perna por trás, se eu não me engano, né? É um outro estilo, né? Eu não sei se é jogando com as duas, segurando as duas pernas, mas nós do jiu-jitsu usamos muito. Então, é muito interessante o respeito de dois casca-grossos. Você vê que um gostando de bater um papo é diferente. Eu falo isso pelo seguinte, eu entrei nesse ramo aí, né? De entrevistar as pessoas, tive um programa na televisão, que fazia entrevistas e tal, e eu vi a importância de você conhecer o roteiro, fazer um roteiro do que você vai fazer na entrevista, e você tem que conhecer muito a pessoa. E no caso do André Galvão, com certeza ele conhecia muito bem o Leandro Lowe, e o Leandro Lowe vice-versa, o André Galvão. Então, é fácil fazer uma entrevista quando você realmente conhece a pessoa, ou admira a pessoa, conhece a história da pessoa. Mas quando você vai entrevistar uma outra pessoa que não é teu queridão, não é o queridão teu, é complicado. Eu passei por uns perrengues, fiz até um dos últimos vídeos que eu fiz, foi a minha pior entrevista. A minha pior entrevista foi que eu estava muito empolgado de encontrar o Leandro Lowe na praia, na barraca do PP, e aí falei qualquer coisa, eu não conhecia a carreira dele direito, e não sabia nem qual estado que ele tinha nascido, e pô, falei uma série, fiz uma série de gafes pela empolgação. Ou seja, não é só pegar uma câmera, um telefone celular, que hoje todo mundo tem, e sair filmando igual doido, coisa que eu fiz no meu começo. Foi bom, foi, porque eu fiz muito vídeo, que hoje em dia eu não faria, eu não falaria, e não contaria as histórias do jeito que eu contei descontraidamente, porque hoje eu ia medir mais, se poderia aflingir ou afetar uma outra pessoa. Até porque ninguém gosta que você conte uma história, sem autorização da pessoa, a pessoa às vezes tem filho, foi pra igreja e você contando história, que o cara brigou e tal. Então as pessoas não gostam muito, né? Então eu só fiz aquilo realmente mais na inocência, né? E até em momentos de comemoração, né? Tava comemorando e falava o que eu queria, e não é bem por aí. Então você vê que nessa entrevista que eu tô botando agora aí, vocês vão ver uma entrevista bem bacana, um trechinho falando da capoeira, falando que o Aero Grecio fez capoeira, que eu nem sabia disso. e espero que vocês gostem desse vídeo. E tamo junto, se inscreve no canal, tentem trazer mais pessoas aqui pra dentro do Maribu Jiu-Jitsu, inscritas, né? Pra eu poder continuar motivado, porque não é fácil você sempre vir com um tema, com uma história, mas esse vídeo eu acho que vocês vão gostar. André Galvão entrevistando. Leandro Loh. Você falou pra mim que depois você operou o ombro, você ficou fazendo capoeira? Foi depois da cirurgia do ombro? Foi, porque eu não conseguia mais treinar, né? E eu também não queria ficar correndo, eu não gosto muito de correr. Aí eu peguei e fui fazer capoeira, que dava pra usar só o... Cara, a capoeira dá um condicionamento monstro, uma curiosidade, ninguém sabe disso. Sabia que o Hélio Grecio era capoeirista? Ah, era? É, era. Caraca. A Hélio Grecio era capoeirista, irmão. Caraca. Tanto é que a levantada técnica é uma meia luta... É da capoeira, né? É da capoeira. Tem vários... E o nome do double leg no jiu-jitsu? Baiana. Baiana, é. Entendeu? Verdade. Então, tipo, existe aquela ginga da capoeira no jiu-jitsu? Não, existe. E o leque? O tererê fazia muito. E o leque? O leque? É. O leque da... É tudo a coisa da capoeira. Mão no chão, atirar a perna. Ajuda, ajuda. Ajuda muito. Dá uma mobilidade. É a luta que tem mais mobilidade, né? Ajuda muito, cara. Dá um condicionamento no monstro. O cara fica... O corpo dele fica leve pra ele. É. O tererê fazia a gente fazer capoeira. Ah, é? Tanto é que tem grandes lutadores de jiu-jitsu que são capoeiristas. Por exemplo, o lepre é capoeirista. Ah, é. O cobrinho é capoeirista. Cobrinho é um mestre capoeira. O Serginho é capoeirista. Serginho é capoeirista. Tem mais. O Dimitrios é capoeirista. É, esses caras... Tem vários. E os caras duram bom. Paulinho Capoeira, aquele... Até o nome dele. Paulinho Capoeira. Paulinho Capoeira. Paraúna. Então ele é capoeirista também. Ele é capoeirista, né? Ele é duro esse cara. Ele é duro pra caramba. Todos os capoeiristas são muito duros. Muito difícil de raspar os caras. Os caras abrem espacate. Você fez um pouco? Fiz, fiz quando eu era criança. Fiz capoeira. É, eu fiz quando eu era criança. Todo mundo faz. Eu fiz quando eu era criança. Todo cara que não tem dinheiro, tem família, baixa renda, faz capoeira. A capoeira é a primeira opção. Quinze reais era. Quinze reais. Não, eu fazia no projeto da igreja ali. Ah, era no projeto da igreja? Fazia no projeto da igreja, é. Tinha um projeto social e eu participava desse projeto, entendeu? Tinha um grupo lá, um cara dava aula. O mestre, o mestre Berimbau. O Berimbau? O mestre José. O meu era arte suave. Arte suave? Não, arte suave não. Putz, esqueci. O Ramon é capoeirista. Ramon Lemos. Ah, o Ramon Lemos também. É sinistro na capoeira. Ah, é? Sinistro. Tem umas histórias dele de roda de capoeira lá no Rio. Ele era aluno do mestre Camila. Cabelinho também é capoeirista. Cabelinho, capoeirista. Capoeira ajuda muito o jiu-jitsu, né? Caramba, porra demais. E o jiu-jitsu na capoeira, eu acho. Não, mas o brasileiro é jiu-jitsu, ele tem muito movimento da capoeira. Muito, velho. E os caras usam na capoeira também, a baiana. Cara, quando eu vejo você lutar assim, eu vejo que... Eu vejo que você... A sua movimentação é muito, assim, de capoeirista. Ah, é? Mais solto, né? É, bem solto. Valeu! 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 Valeu!